Senhoras e senhores, pessoas do meu Brasil varonil, veja se não trazemos aqui pra vocês um jogo totalmente estúpido no qual a gente controla um sapo É a melhor descrição que eu tenho, vocês vão ver cara O Edu tá aqui comigo, ele tá na tela de baixo e eu tô na tela de cima O que que você faz nesse jogo? Você controla um sapo Edu, Edu, pera aí fica parado, fica parado Edu, Edu Siga-me os bons cara, siga-me os bons, sai pela porta, pronto, saí Calma cara, tudo vai fazer sentido agora 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 Essa daí é a cidade do sapo Tá O que você pode fazer na cidade do sapo? Várias coisas cara Me segue cara, entra nesse canhão aqui, você vai ver, vai ser legal Pula aí cara É seguro É seguríssimo Agora aponta pra cima e aperta o pulo Vai Edu É isso cara, que eu queria mostrar pra você Ai você caiu É, parabéns cara, foi uma ótima queda Eu tô tranquilão, você quer tentar me acertar? Pera aí, não, 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 então fica aí, fica aí Calma Parabéns Leon, você se movimentou de forma graciosa Obrigado cara Caramba Edu, vai ser impossível de eu te acertar daqui cara Cê tá me vendo? Tô, tô te vendo Não se mexe cara Tá bem torto isso hein Não se mexe Um, dois, três e vai Não se mexe Edu, eu ia acertar cara Agora a gente vem aqui e pega um carro cara Cê pode entrar nos carros também Dá pra dirigir? Dá pra dirigir cara, acredite ou não Sai então Se você, não, pera aí Edu, não, Edu deixa eu pegar Edu, sai pra lá cara Qual que eu botou? Opa, beleza Tamo dentro do carro cara E agora? Agora se dirige Acelera com um gatilho eu acho Não Eu tô dirigindo Eu controlo o carro Não sei Ah, eu vou os inglesos Ah, que mancada Vamo mostrar todas as coisas sensacionais que tem pra você fazer nesse mapa tá Não fique assustado com toda a genialidade de quem fez isso daqui cara Leon, cê dirige melhor no jogo que na realidade Eu não dirijo na realidade, vai ver que é por isso né cara Por tanto O melhor é olhar na câmera interna e ver que o teu personagem de fato tá girando o volante cara Essa é a melhor parte cara Esse é o nível de detalhe desse jogo Esse é o nível de detalhe desse jogo Nível GTA véi, fala sério Agora que chega, agora que é a parte boa Agora que é a parte boa Agora que é a parte boa Antes não tava bom Calma, não, não A gente vai manobrar isso com esse carro tá A gente vai mirar ali na direção certa É um É dois É um, dois, três Vai sapinho Dirige Vai sapinho Você consegue Vai Não, não Oh Cara se você conseguisse Cara se eu conseguisse quicar naquilo já pensou É, é Já pensou não Vamo fazer isso Vamo tentar Fica inteiro o carro Fica inteiro Ah virou, virou Tamo de bem Tamo de boa Tamo de boa Ó a gente perdeu mais uma porta do carro Então ele ficou mais leve Então agora ele tem que chegar lá Exatamente Esse é o raciocínio cara Física véi Física Chegou a hora véi Chegou a hora o carro mais leve Tudo certo aqui véi Calma Eu vou te dar uma dica Você vai dar ré até Eu vou até Você subir na rampa De ré Tá bom, tá bom Vamo lá É difícil né pra ser isso Tudo é difícil pra mim cara Eu não sei dirigir Eu to fazendo tudo no chão Calma quei meu deus Calma acentri Nosso carro Desculpa cara De novo, de novo, de novo Cê entendeu o que é pra fazer né Tá Já deu Beleza É um, é dois, é três Vai Vai sapinho Você consegue sapo Você consegue sapo Pera ai Cadê? Cadê? Ai, ai Hã, 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 não, droga! Ah, Leon. Ah, não deu. Mas é o seguinte, Edu. Hum? Eu tenho um desafio pra te propor, cara. Assim que eu conseguir sair do carro e ficar vivo. Só queria te mostrar o desafio. É o seguinte, tem um dirigível ali em cima. Certo. A primeira pessoa a conseguir chegar no dirigível ganha, sem atropelar. Tem como chegar? Se eu sair debaixo do carro, tem. Se você não sair debaixo do carro, eu sou o primeiro a chegar. Não. Sai pra lá, Edu. Aqui tem uma câmara elástica. Agora eu vou chegar no dirigível antes de você, cara. Um, dois, três e vai. NOOOOO! Edu. Hã? Desculpa, cara. O dirigível tem dono. Aí tem o dirigível aqui em cima. É só eu acertar isso, cara. É só eu acertar isso. Tamo indo. Física desse jogo é perfeita. A física desse jogo. A física é ultra realista, véi. A gente tá quicando em câmara elástica, cara. Vamo lá, é agora, cara. Vai, sapo. Olha onde eu tô, véi. Como é que você chegou aí? Putz, aqui não tem nada pra eu usar pra quicar. Opa, eu achei um troféu. Opa, tem um troféu. Ganhei, eu ganhei. Ai, eu perdi o troféu. Ganhei. Quem é o grande vencedor? Eu sou um fracassado, cara. Eu nunca vou chegar no dirigível lá em cima. Achei um banheiro público aqui que todo mundo deve usar. É, em cima do prédio. Eu tô muito concentrado nisso aqui, véi. Caramba, véi. Vamo lá, sapinho. Vamo lá, sapinho. Ó, 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 ó. Ganhei. Ganhou o quê? Errei o treco. Eu tô realmente... Por que que eu fui arremessado? Não dá não, cara. Não dá não. Leão, e o respeito, cara? Calma. O que é? Tá peidando aí, meu? É, cara, ele tá... Ele tá nervoso. Ele fica nervoso, a reação dele é peidado. Exatamente. Você vai se dar bem nas entrevistas de emprego. É, Leão. Tu caí do prédio, droga. Pera aí, não, não, não. Então nós vamos naquele dirigível lá agora. Dirigível número 2. Hã? Você vai conseguir... Não, 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 não. Como assim, cara? Eu tô tentando achar aquele seu trampolim. Hã? Hã? Não, 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 não encostou. O critério era encostar. Cadê seu trampolim? Cadê seu trampolim, Edu? Troca, o carro virou. TV? É, dá pra você pegar a TV. Você vai pular com a TV, cara? Me dá um motivo pra pular sem a TV. Não, Edu, você não vai chegar lá antes de mim, não, cara. Pra parar. E sabe qual que é o segredo? Meu canal respeita. Qual? A TV. A TV vai ser pular mais alto? Eu acho que faz, velho. Então eu vou carregar alguma coisa comigo também pra isso. Tá, eu vou pegar a porta do carro. Pronto, agora. E agora? Não, 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 não. Não encostou, não encostou. O critério. Como não? Fez até barulho. Não, eu não ouvi nada. Ninguém viu nada, tá? Ninguém viu nada aqui, é. Alguém viu? Não. Qual que é o critério? Os outros tem que ver, ué. Eu não posso simplesmente acreditar porque você desconseguir. Você tem que provar, ué. Todo mundo pede prova sempre de tudo. Você for no tribunal, o juiz vai falar, me dá prova. Tá? Por que que quem toca do dirigível vence o jogo? Não sei. A gente decidiu. Vamos lá. Eu já encostei no dirigível e... E você falou que eu não venci. Não, você não encostou nele não, Edu. Por favor, Edu. Tem um pouco mais de respeito próprio. Que? Que? Encostou? Não, não, não. Você tá zoeira, né? Encostei e até machuquei o sapo de tão forte. Poxa vida, Edu. Desrespeito, cara. É. Eu acho que eu falhei miseravelmente, cara. É. Então é isso, galera. Esse foi aqui o Amazing Frog. Um jogo pra você se divertir com seus amigos. Se você curtiu esse vídeo e quiser ver mais gameplay de jogos curiosos como esse aqui. Com o senhor BRKS Edu aqui no canal. Dê um tapa no dedão aí. Faça isso porque é muito importante. Dê o seu joinha. Avalie positivamente esse vídeo. Que informado pela avaliação de você. Eu fico sabendo se eu devo trazer mais coisas desse tipo ou não, tudo bem? Se inscreva no canal se vocês não estão inscritos ainda. Edu, muito obrigado pela participação. Cara, você quer deixar uma palavra aí? Muito obrigado. Que bom, cara. É um cara muito agradecido. Até mais. É, realmente. Eu não podia. Fica só no obrigado. Até mais, galera. Tchau. Ou no muito. Não tem graça nenhuma isso, cara. Ele tá tanto na festa que ele tá usando a gravatinha borboleta. Que isso, Leon? E tá tocando música na festa. E tá trocando música. Croquete? Ai! Já era, acertei. Acertou? Croquete não é assim, Leon. Deixa eu te contar. Eu não sei quem é croquete. Croquete é redondinho.